Olá amigos, muita gente me pede para ensinar a fazer vaso de cimento, então só para adiantar isso aqui é areia gente, a gente enche isso aqui de areia, soca, só que faz o molde só para adiantar eu já fiz aqui, se chama selar areia, você pega a colher e vai tacando massa para depois passar na ferramenta, hoje nós vamos fazer essa bacia aqui gente, essa aqui está pronta tá vendo? Entra no meu canal aí que vocês vão ver um pouco do meu trabalho também como cantor e compositor e tem outras coisas que eu faço também, tem essa bacia também, essa aqui está secando esse modelo aqui ó, e eu faço vários modelos de vaso gente ó, vasinho de cimento ó, está tudo secando aqui para pintar ó, mas vamos lá para vocês verem como que é feito isso aqui ó, pode tacar com a colher amassa e pode jogar também com a canequinha, eu vou fazer tacar com a colher, eu sou inventor, tenho invenção minha aí que já passa de 30 milhões também, além de cantor e compositor, então vocês entram no meu canal aí para vocês conhecerem meu trabalho e compartilhem gente, então o que eu fiz aqui de primeira eu fazia isso aqui rodando com a mão, que é o pessoal faz assim né, tacando massa, eu adaptei uma furadeira aqui ó, tá vendo ó, roda sozinha agora, fiz um acelerador ali ó, vamos lá viu, já está ficando bonito né, nossa bacia ó, vou até uma pedrinha aqui, vou tirar um acelerador não vai atrapalhar, agora eu vou fazer um pouquinho com a caneca para vocês verem com a caneca gente, como é que é com a caneca, deixa eu dar uma licidinha na massa aqui ó, e vou jogar com a caneca agora ó, tá vendo que beleza, isso aqui é invenção gente, tem que usar a inteligência ó, a bacia nossa já está quase pronta ó, rapidinho ó, até um negocinho que pegou um cisco aqui né gente ó, tá, para o vídeo não ficar muito grande gente, aí ó, tá vendo, a bacia está quase pronta, é só limpar aqui, fazer o acampamento, põe os pezinhos gente, porque eu ponho pezinho gente ó, para não riscar o chão, tá vendo ó, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, já fiz vídeo grande gente, ensinando até como fazer o negócio da areia certinho, mas são poucas pessoas né, as plataformas não mostram nosso trabalho né e aí e aí e aí e aí Tchau.